As pessoas elas fazem redes sociais pra elas mesmas, então quem eu sou mesmo, ela não olha no espelho, ela olha na rede social lá, e aí o que que ela olha? Ela olha aquela melhor versão de si mesma, que não existe, é uma versão maquiada, é uma versão produzida, é uma versão fake, é aquilo que foi feito no final de semana numa praia que ela nem tava hospedada porque ela entrou por uma beirada e pediu pra alguém tirar uma foto com um telefone que não era dela. É aquela foto ali com o marido que eles estão felizes, mas no final das contas estão brigados, tiraram aquela foto e postou ali. E que é nítido, Arthur, você percebe isso, né? O pessoal gosta de ver verdade, pelo menos é o que eu sinto, e quando eu entendo de rede social, o que eu entendo é o seguinte, quem vale a pena ter na minha rede social? Aquelas pessoas que seriam meus amigos caso a gente dividisse o mesmo condomínio, a mesma escola, a mesma criação, porque somos pessoas de valores e objetivos semelhantes. Então eu apareço descabelado sete horas da manhã assim, porque eu acordei assim, e eu apareço assim,